Olá amigos, mais uma semana e hoje vamos raspar 3 recompensas. Vou começar pela primeira, está aqui o número dela, aqui atrás as hipóteses, girem o máximo de 30 mil euros, um gato com 6 euros, ouro com 100 euros, um xerife com mil, um chapéu com 5 euros, um xerife com 6 euros, a fogueira com 3 mil, a roda com 50 euros, um xerife com 3 euros, um bocadinho mais perto. Outra roda com 100 euros, uma rota com 500 euros, um cato com 20 euros, uma fogueira com 1 mil, um cofre com 3 euros, uma bota com 3 mil, uma carroça com 50 euros, um solo com 20 euros. bem, da outra vez a gente comprou 4 raspadinhas e nenhuma tinha premio, 4 recompensas, 4 raspadinhas recompensas, costumava ter premio em costas das recompensas que comprou, como assim 50 euros. temos cofre, roda, rojo, outro rojo, então ainda dá para ser símbolos bem seguidos, iguais. paraiamAL, um xerife, outro xerife, outro xerife, outro xerife, carroça, uma bota, uma roda, uma carroça, uma roda, NOTAS. OURO, o sol e bota bem, se esta aqui não tiver prêmio a gente vai se ficar por aquelas de 1 euro com menos, às vezes, de outra vez saiu 20 euros numa de 1 euro naquelas de, como é que chama? mini pé de meia fora já alguém comentou que estas novas recompensas não valem nada isso que é, não vale mesmo um cato, uma roda um xerife ouro sol cofre chapéu uma fogueira ouro rotas roda eba e notas 3 recompensas sem nada as recompensas realmente não sei o que é que fizeram antes comprava duas tinha sempre uma 3 euros 5 euros uma vez sempre 15 outra vez sempre 50 agora estas aqui estão muito a fracas tão cedo não vou jogar na recompensa fiquem bem boa sorte e até à próxima e até a próxima